Depois de três anos E não mais souberam do seu paradeiro Ela ficou como o filhinho Chorando a saudade do seu companheiro Um dia, porém, já muito cansada Do triste martírio que ela sofria Por falsa ilusão deixou de ser nobre Passou a viver só na boemia Do triste abandono ficou o menino Longe dos seus braços, sem os seus carinhos Enquanto seus pais seguiram outros rumos Ele foi crescendo só em maus caminhos E foi numa noite quando treinou tudo Desaparava naquela estação Um passageiro sacou de uma arma E sem piedade matou um ladrão Entre a multidão que ali se ajuntou Ela foi também pra ver o ocorrido E com grande espanto sem vida encontrou Na plataforma seu filho caído Tal qual uma louca chorando e gritando Voltou os seus olhos ao criminoso E neste momento reconheceu Que aquele homem era o seu esposo Assim é o capricho da vida enganosa Que o destino exibe em cenas reais Crianças que crescem desamparadas Pagam os erros que devem seus pais